Fala, galera! Professor Alisson Barros, do Psicologia Nova. Nós não vamos falar sobre o concurso público agora. Na verdade, nós vamos falar sobre a portaria número 639 de 2020, que acabou de ser publicada nesse dia 2 de abril de 2020. Se você quiser conferir essa portaria, os seus detalhes, as suas vantagens e desvantagens, também uma pequena análise jurídica da situação, acompanhe esse vídeo e baixa no link aqui do YouTube essa portaria de verdade para você tirar as suas próprias conclusões. Primeiro ponto, olha só. Nós tivemos a publicação do Decreto Legislativo número 6 de 2020, no dia 20 de março de 2020, e foi decretado no Brasil o Estado de Calamidade Pública. É um Estado nacional. Claro que os Estados também podem fazer isso, mas eu estou dizendo que a União decretou isso. Perfeito? É um Decreto Legislativo número 6 de 2020. Nós, e talvez a geração anterior também, nós nunca vimos isso de fato acontecendo. Em um Estado de Calamidade, algumas coisas são possíveis. E aí nós vamos direto para a Constituição Federal. Lá na Constituição, se vocês repararem bem, vocês vão consultar o artigo de número 136. E aí fala da questão do Presidente da República, etc, etc. E lá no inciso número 2, no parágrafo 1º, nós temos É permitido, então, a ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos causados, pelos danos e custos decorrentes. De novo, ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos. Em alguns Estados, nós já tivemos o Decreto de Calamidade Pública, alguns hospitais particulares estão sendo requisitados. A requisição se faz aí, em relação aos bens e aos serviços públicos. E isso já está acontecendo em alguns Estados, só que agora entramos em um nível federal. Perfeito? E agora sim, nós entramos na nossa portaria número 639 de 2020. Primeira coisa, tenha calma. Eu vou expor os motivos favoráveis e talvez aqueles motivos que possam levar ao pânico e tal, como eu tenho visto em alguns grupos do WhatsApp. Primeiro, isso aqui é uma portaria do Ministério da Saúde, é o Ministro da Saúde que assina. Há uma questão política aqui, você é grandinho o suficiente para saber se há ou não, se é necessário ou não, se você vai fazer oposição a isso ou não. Talvez, sua capacidade profissional como psicólogo e capaz de interpretar a realidade à luz dos regramentos que eu coloquei aqui, façam com que você mude de ideia ao longo desse vídeo. Quais são as vantagens dessa portaria? Desde que a Covid-19 começou no nosso país, nós temos feito algumas lives e acompanhado muitas pessoas em grupos do Telegram e do WhatsApp reclamando que nós não temos protocolo de atuação do psicólogo hospitalar nesse tipo de situação específica. Como é que eu atendo uma pessoa que está entubada? Como que eu atendo o familiar? Será que eu vou fazer atendimento domiciliar? Peraí, eu estou aqui no CRAS, meu CRAS fechou. Eu vou atender ou não? Eu fico na minha? Essa portaria traz como grande vantagem essa uniformização da postura do governo em relação ao psicólogo que está ali na linha de frente. Não só o psicólogo hospitalar, mas também os outros psicólogos. Tem muito psicólogo organizacional da Ibser fazendo um grande trabalho nesse momento para que você fique aí no conforto da sua casa. Então, vamos valorizar isso. É uma questão importante. Isso daqui, essa portaria, não necessariamente faz com que você saia da sua casa e tenha que obrigatoriamente trabalhar. Eu explico isso daqui a pouco. Primeiro, vamos entender alguns pontos. Artigo 1º. Essa portaria institui a ação estratégica O Brasil Conta Comigo. É um novo programa do governo lançado hoje. É um programa de capacitação. Capacitação profissionais de saúde. O Brasil conta comigo profissionais de saúde com o objetivo de proporcionar capacitação aos profissionais da área da saúde nos protocolos clínicos do Ministério da Saúde para o enfrentamento da Covid-19. Ok. Tem até um erro de português já aqui. Talvez depois eles mudem. Não tem problema. Veja. Essa portaria é orientada para os profissionais da área da saúde. Nem todo psicólogo trabalha na área da saúde. Professor, mas eu serei requisitado ou requisitada, então? Calma. Calma. É preciso se informar até para emitir uma opinião a favor ou contrária. Seguindo. Parágrafo 1º. Para fins do disposto nessa portaria, considera-se profissional da área da saúde aquele subordinado ao correspondente conselho de fiscalização das seguintes categorias profissionais. Veja bem. Aqui há uma inversão nesse parágrafo 1º e talvez depois seja questionado a legalidade dessa situação emitida na portaria do Ministério da Saúde, porque ele considera que qualquer um inscrito no Conselho de Psicologia é um profissional da saúde. É uma discussão que deve ser feita depois. E aí tem a lista. Serviço social. Serviço social. Biologia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonaudiologia, medicina, medicina veterinária. Temos ainda nutrição, odontologia, psicologia e técnico em radiologia. Parágrafo 2º. As medidas previstas nessa ação estratégica serão executadas enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública decorrente da Covid-19. Pode ser, então, que daqui a duas semanas isso aqui não tenha efeito nenhum. A proposta disso daqui é capacitar os profissionais, que eles entendem que sejam os profissionais na área da saúde. Volto a dizer, é algo que já está previsto constitucionalmente. Nenhum problema até aqui. Perfeito? Só que, você lembra que você tem uma profissão que passou, sei lá, 5 anos estudando e defendendo essa profissão de forma bastante efusiva, dizendo que a profissão não pode ser elitista, deve obter um fim social, deve ajudar quem pode, etc, etc, etc. Será que é o momento de esperar alguém obrigar você a fazer alguma coisa ou é o momento de se voluntariar? Tem muito psicólogo já se voluntariando para esse primeiro grupo de capacitação. E talvez, bote mão na consciência, seja o seu caso. Esse é o primeiro grande grupo que nós vamos tratar daqui a pouco. Os psicólogos que são voluntários aqui. Professor, mas no caso de requisição, depois eu terei uma indenização. Correto. Você será remunerado. Quanto? Não sei. Mas, espera aí. Meu estado pode me requisitar também. O Rio Grande do Norte pode me requisitar. O estado do Rio Grande do Sul pode me requisitar. Pode. A União também pode requisitar. Pode. Mas, para isso, é preciso que você tenha formação profissional. Esse é o primeiro grupo. Seguindo. Artigo 2º. A ação estratégica de que trata o artigo 1º será implementada por meio. Olha só. Inciso 1. Da criação de um cadastro geral de profissionais da área da saúde, habilitados para atuar em território nacional, que poderá ser consultado pelos entes federados em caso de necessidade para orientar suas ações de enfrentamento da Covid-19. Então, teremos um cadastro nacional e cada um dos estados da federação ou até os municípios poderão consultar esse cadastro e dizer, olha, temos essa pessoa daqui que pode ser requisitada. Ela consta no cadastro. São mais de 368 mil psicólogos no Brasil, minha gente. Não acreditem que todos os psicólogos serão requisitados. Isso não existe. Por favor. Ok? Temos o que é, do ponto de vista legal, e que está acontecendo, e temos algo que é administrativo. Não acredito que todo psicólogo será requisitado. Ou que talvez algum seja. Vamos ver como que a Covid vai se desenvolver ao longo dos próximos dias. Inciso número 2. Da capacitação dos profissionais da área da saúde nos protocolos oficiais de enfrentamento à Covid-19, aprovados pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública. Então, haverá essa capacitação, haverá uma orientação para os psicólogos que fizerem parte desse curso. E, claro, gera uma certificação. Você não vai ganhar nada para participar desse curso do governo. Artigo 3º. O Ministério da Saúde criará cadastro geral de profissionais da área da saúde de caráter instrumental e consultivo, visando auxiliar os gestores federais, estaduais, distritais e municipais do Sistema Único de Saúde nas ações de enfrentamento à Covid-19. Artigo 4º. Os conselhos profissionais nas áreas de saúde deverão... Isso daqui não é um convite. Poderá. Não. Todos os conselhos, isso inclui nossos conselhos regionais e conselhos federais, lembrando o estado que nós estamos. Então, eu peço aos conselhos que pensem, antes de fazer política, que é hora de colocar a mão na massa e colocar a mão de obra do psicólogo também à disposição. Será que de todos ou daqueles que querem ajudar? Nesse tipo de estado, de todos. De absolutamente todos. Certo? A melhor política que pode ser feita é para ajudar a população. Seguindo, parágrafo único. O Ministério da Saúde deverá identificar e informar aos conselhos profissionais os respectivos profissionais que não atenderam a comunicação de que tratam o inciso 2 do CAPUT. O inciso 2 que eu pulei do artigo 4º é o seguinte. O que fala o inciso 2? Os conselhos vão comunicar ao Ministério da Saúde os dados dos seus profissionais. No inciso 2 temos, cabe aos conselhos profissionais comunicar aos seus profissionais registrados que realizem o preenchimento dos formulários eletrônicos de cadastramento disponibilizado pelo Ministério da Saúde por meio do endereço eletrônico. E aqui tem o endereço eletrônico, se você clicar aqui embaixo, você vai ter acesso a essa portaria e vai poder clicar nesse endereço e se voluntariar, digamos assim. Você está sendo requisitado. Mas, não há nenhuma punição para quem não se cadastrar ou para quem não terminar o curso. Esse é o segundo grupo. O primeiro grupo é das pessoas que, claro, poxa, eu vou colocar. Talvez eu precise trabalhar 5, 6 horas aqui. Vamos ver como é que isso decorre. Eu tenho que colocar o meu trabalho à disposição. Isso tem a ver até com o nosso código de ética. E aí vai ter aquele outro psicólogo que vai pensar o seguinte. Mas eu não estou capacitado profissionalmente. Ok, você coloca de qualquer forma o seu trabalho, a sua força de trabalho à disposição. Mas você não chega até o final do processo. Por quê? Porque você não está capacitado tecnicamente. E quanto a isso, mesmo tendo caráter obrigatório, cabe uma posição que nós aguardamos que aconteça tão logo que seja possível dos conselhos regionais e principalmente do Conselho Federal. Seguindo. Artigo 5º. O profissional da área de saúde deverá realizar o preenchimento dos formulários eletrônicos de cadastramento e manter as informações atualizadas. Artigo 6º. Compete à Secretaria de Gestão do Trabalho da Educação e Saúde, lá do Ministério da Saúde, por intermédio, por meio do Departamento de Gestão do Trabalho em Saúde, o gerenciamento do cadastro de que trata o artigo 3º, o cadastro dos profissionais na área da saúde. Artigo 7º. O Ministério da Saúde promoverá capacitação dos profissionais da área da saúde cadastrados na forma do artigo 5º nos Protocolos Oficiais de Enfrentamento à Covid-19, aprovados pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública por meio de cursos à distância. Obviamente que todos os cursos serão à distância. Quando isso vai começar? Nesse exato momento nós não sabemos, mas talvez nos próximos dias. Na pior das hipóteses, é uma experiência profissional para você, para você entender como que funciona não só o gerenciamento de políticas públicas no campo da saúde, mas também a atuação do psicólogo de forma uniformizada e protocolizada pelo governo federal. Será que vai dar certo? Será que essa capacitação vai ser suficiente? Será que ela vai ser boa e consistente? Vai prever todas as formas de atuação do psicólogo no campo da saúde para o que o Brasil precisa agora? Vamos ver. Parágrafo único, profissional da área da saúde que preencher o formulário de que trata o artigo 5º, terá curso de capacitação disponibilizado mediante link de acesso. Artigo 8º, o profissional da área da saúde receberá certificado de conclusão dos cursos à distância de capacitação para o enfrentamento da Covid-19 no âmbito desta ação estratégica. Parágrafo único, o Ministério da Saúde presta atenção. Você que não quer participar disso, preste atenção, porque de forma muito responsável eles deixaram uma brecha aqui, talvez, para você. O Ministério da Saúde identificará e informará os conselhos profissionais, o respectivo profissional da área da saúde, que não concluir os cursos de que trata essa portaria. Não há punição. Nesse momento, não há punição. Pode ser que aconteça depois e tal, eu prefiro não espalhar o pânico, porque não faz sentido. 368 mil psicólogos cadastrados, fora mais uns 500 mil que não estão cadastrados e adimplentes com os conselhos regionais de psicologia. Não criem uma tempestade num copo d'água. Terminando, compete à CGTS, do Ministério da Saúde, a garantia da oferta de curso e capacitação à distância aos profissionais da área da saúde cadastrados na forma do artigo 5º. E artigo de número 10, essa portaria entre a vigor na data da sua publicação. É isso, galera. Gravei esse vídeo para tranquilizar vocês. Estamos em uma situação de calamidade pública e é preciso entender que sai a bandeira política, entra uma bandeira da lei, do Estado brasileiro de direito, da civilização, certo? Entenda isso com muito carinho. Quero saber o que você achou disso. Sem desespero, espero que você tenha saído mais informado agora, entendendo como é que isso, de fato, tende a ser operacionalizado. Nós vamos continuar acompanhando aqui no Psicologia Nova, bem de perto, tudo isso. e vamos torcer para que logo essa Covid seja, digamos assim, algo bem mais tranquilo de conviver em nossa sociedade. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Fui! E aí E aí